Eu adoro uma casa cheirosa e a cheiro da casa tem aromas maravilhosos pra nos dar bem-estar, pra deixar nossa casa aconchegante, pra deixar a casa assim ó, com aquele jeitinho de lar. Eu amo a cheiro da casa e hoje eu estou aqui ó, pra indicar dois produtos que são os meus queridinhos, que é o óleo essencial de laranja doce. Gente, o óleo essencial de laranja doce, ele é irresistível. São só algumas gotinhas naquele aparelhinho ó, que vai na tomada, ou então, a gente, pra quem não tem o aparelho, coloca na lâmpada essas gotinhas, que quando esquenta, a casa fica assim ó, com aquele cheirinho que as pessoas entram na casa da gente e não sabem nem por que se sentem tão bem. Então conheça os produtos da Cheiro da Casa, através da loja que fica pertinho do Bourbon Country, ou então, através do site da Cheiro da Casa. Eu adoro, eu uso e eu super aprovo.